Olá, a partir de agora você acompanha os fatos importantes do Brasil e do mundo. Testemunhas ouvidas desta segunda-feira pela polícia do Rio confirmaram que o comerciante chinês naturalizado brasileiro, Shang-Kin Shang, foi torturado por agentes do presídio onde estava recolhido. Esses agentes teriam recebido ajuda de três outros presos. Segundo os depoimentos, Shang, preso no aeroporto antes do embarque para os Estados Unidos, com 30 mil dólares, foi surrado porque se recusou a dar a senha de um cartão de crédito. Shang-Kin Shang morreu na semana passada, ao que tudo indica, por espancamento na prisão.